Olá, tudo bem? Esse é o canal La Bela Rua. Se você gosta de dicas sobre saúde, sobre remédios caseiros, dicas naturais, o uso correto de medicamentos, dicas sobre saúde em geral, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o link desse canal para quem você acha que vai gostar das dicas sobre saúde. Todos os dias eu trago vídeos novos, atualizados, para você ficar por dentro de todas as novidades sobre saúde, remédios, medicamentos naturais, remédios caseiros e receitas saudáveis. Já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dica sobre saúde você quer receber amanhã. Todos os dias eu trago um vídeo novo no canal e eu vou responder seu comentário e vou trazer o vídeo que você quer sobre saúde. Agora, bora lá para o vídeo? Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho da prova do BBV22, onde eles ficaram quase 24 horas sem tomar água. Então, o que a falta de água pode causar no nosso corpo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da água e os sintomas ocultos da falta de água. Porque muitas vezes nós temos alguns sintomas, até podemos pensar que é alguma doença e na verdade é o nosso corpo desidratado. Você sabia que o corpo desidratado causa vários sintomas? Mas afinal, por que a água é tão importante para o bom funcionamento do nosso organismo? Por que todo mundo falar que temos que tomar água todos os dias? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância primeiro da água. O nosso corpo é composto 70% de água. A água participa de todas as reações químicas enzimáticas do nosso corpo. O nosso corpo sem água não funciona, entra em falência múltipla dos órgãos. Então, sem água, o nosso corpo começa a dar sinais de desidratação. A água é importante porque ela leva todos os nutrientes, como oxigênio e sais minerais até as células. E equilibra a nossa temperatura corporal. Então, sem a água, as nossas células ficam desnutridas. Para os rins, a água é importantíssima porque ajuda a liberar as toxinas. Mas por que nós temos que repor constantemente? Porque a gente perde muita água através do suor, da urina, das secreções, das lágrimas. E vamos desidratando ao longo do dia. Fora que passamos 8 horas quando estamos dormindo sem hidratar nosso corpo. Porque o nosso corpo, 75% do nosso cérebro é composto por água. Então, sem água, as nossas conexões neuronais começam a ficar prejudicadas. 22% da nossa massa óssea é composta por água, dos nossos ossos. 22% é pura água. Sem a quantidade correta de água no nosso organismo, os rins não conseguem eliminar as toxinas do nosso corpo. E o corpo vai ficando todo intoxicado. Agora, vamos conhecer um pouquinho os sintomas ocultos da falta de água. Você sabia que, às vezes, aquelas dores, as articulações insistentes e sem causa aparente nenhuma podem ser falta de água? Sim. Sem água, as articulações começam a ter dores. A falta de água aumenta o diabetes. Então, cuidado quem tem diabetes. É muito importante para manter o diabetes equilibrado. Ela pode elevar o colesterol à falta de água. Problemas de pele, pele muito ressecada, alergias inexplicáveis, descamação, coceira, podem ser sintomas ocultos da falta de água no nosso corpo. Além da pele ficar com muito mais rugas do que ela normalmente teria quando estamos desidratados. Você sabia que a falta de água pode causar sérios problemas digestivos e ressecamento das fezes? Sim, a água é importante para produzir enzimas que participam da nossa digestão e para manter o nosso intestino funcionando bem. Outro sintoma oculto é o cansaço. Cansaços inexplicáveis. Muito cansaço ao longo do dia pode ser um sintoma de desidratação. A falta de água diminui a tensão e a memória, porque é a água que leva oxigênio e nutrientes para o cérebro. Então, vai dando aquelas perdas de memória. Mau hálito. A falta de água faz com que produzimos menos saliva e com isso aumenta a produção de micro-organismos que causam o mau hálito. Então, aquela pessoa que tem o bafinho pode ser que ela esteja desidratada. Dificuldade em perder peso. Quanto menos água, mais o corpo trabalha em ritmo desacelerado, consequentemente dificulta a perda de peso. Dores de cabeça. Você que tem enxaqueca frequente pode ser sintoma de desidratação, porque o corpo sem água acumula muita toxina, que pode causar a dor de cabeça. Então, cuidado você que tem enxaqueca frequentes. Mas qual a quantidade ideal de água? De 9 a 10 copos de água de 250 ml todos os dias, diariamente. Esse é o canal Labela Rô. Se você gostou do vídeo, se inscreve, compartilha com quem você acha que precisa dessas dicas e que não bebe água. E ótimos motivos para incluir água na nossa rotina diária. Um beijo e até o próximo vídeo.